Quando você busca móveis planejados, você procura qualidade? Aqui, aqui na Dunia tem muita qualidade, são 6 anos de garantia de fábrica pra você, produto 100% MDF, todas as ferragens são italianas, corrediças, telescópicas e dobradiças com amortecimento. Você busca condições de pagamento? Eu busco e aqui você também tem. Olha só, você começa a pagar só em 90 dias, sua casa pronta em 40 dias e depois de pronta, depois de 40 dias só e que você começa a pagar seus móveis. Quer pagar à vista? Tem 60% de desconto, menos da metade do preço, é sensacional. Produtos de qualidade e sofisticação pra sua casa. Quer segurança? A Dunia também tem segurança, empresa com mais de 40 anos no mercado de móveis e você ainda acompanha sua compra online pela fábrica, é 100% de segurança. Traz a sua planta pra cá, eles cobrem qualquer oferta, não deixe de visitar também o showroom, é sensacional. Na hora de imobiliar, decora a sua casa, vem pra Dunia Planejados, é o universo dos móveis planejados. Gente, é lindo, né? Vocês estão vendo aí na tela, o nosso câmera tá encantado e eu vou falar o endereço pra você. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3666, aqui na Vila Galvão, Guarulhos. O telefone é 2358-0044. Vem pra cá, ó. Vem pra cá conhecer a Dunia Planejados.